Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tudo ótimo. O Guilherme adora uma jogatina e ele e o Ariel lançaram aqui os cards do livro Gigantes do Passado, gente. É muito legal. Tem o livro que eu sempre mostro aqui. E aqui é um outro produto. Não é o livro em miniatura, não. Aqui são cartas para você jogar naquela brincadeira meio super trunfo, para você comparar os gigantes do passado de diferentes épocas. Vou mostrar aqui. Tem as cartas, tem as regras. Super legal. E aí vocês vão jogando. Tem os dados de cada animal. Muito bacana. Então, já que você gosta de um jogo, Guilherme, outro dia a gente falou aqui que você ia ajudar o pessoal a se dar bem no stop. Porque todo stop põe CEP, cidade, estado e país, todo. E animal, todo. Todo mundo tem. Marca de carro, CEP, animal. Esses sempre aparecem. Então, eu queria que você ajudasse o pessoal, mas não com animais óbvios. A gente tem que partir para aqueles para a gente ganhar de 10 a 15 pontos. Vamos lá. Não vem com C, cachorro, com G, gato, pepato, que não. Tem que ser aqueles assim, cara, o pessoal vai ter que entrar no Google para ver se é verdade ou não. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos lá. Desafio, sabia? Sabia que eu não preparei. Vai ser bem natural aqui. A gente vai ter que pensar. Jogando no stop, ninguém pode ter a mesma ideia. Vai, letra A. Aí, não tem como, né? É um animal que eu gosto muito. Não sei se todo mundo acerta, mas é a anta. E aí, a anta foi muito... Sabe por que eu gosto muito? Porque é o maior mamífero... Não, o maior mamífero terrestre brasileiro, o maior mamífero do Brasil terrestre, né? Tem as baleias no centro. Mas é um animal que sofre muito preconceito. Muito bullying. Por quê? Diz que tem pouca inteligência. É só a anta. A anta... E não é. É um animal muito inteligente. Trabalhei perto, assim, de antas em zoológicos. São animais bem inteligentes. Bem próximos, né? Quando são de zoológicos e tal. Gostam de carinho. Porque são criados em zoológicos. É um animal bem legal. E ele é um bicho que nada super bem. Mesmo chegando a 300 quilos, 200 quilos. Nada super bem. E ela tem um snorkel natural. Aquele caninho para respirar igual snorkel. Que é uma tromba pequena. Porque ela consegue nadar e ficar só com o focinho. Parte do olho fora d'água. E atravessa rios largos aqui no Brasil. É um animal muito bacana. É parente do cavalo. Mas é uma anta. Eu sei que não é tão diferente. Mas é um bicho bem legal, viu? Eu acho que você começou muito mal, na verdade. Porque anta, todo mundo põe. Anta. Sei lá. Se você viesse com um antílope. Talvez. Mas vamos ver se vai melhorar na letra B. É que o antílope, ele abrange muitos animais, né? O antílope não é um animal só. Tem várias espécies de antílopes, não? É que no stop vale, né? É. Não sei se você está jogando com outros biólogos ali. Aí, não. Mas jogando com a família. Vai. Letra B. Letra B. Eu acho que todo mundo põe no stop burro, né? Mas não vou pôr burro. Vamos falar do bisão. Bisão é um mamífero. É igual ao búfalo. O búfalo é mais fácil. Muita gente usa também no stop. Mas o bisão, ele tem na América do Norte. Tem o bisão europeu. Que é parente do animal do passado. Que é dos gigantes do passado. Como tem o livro aí, o Ariel. Que é o bisonte antigo, né? Da época da Idade do Gelo. Então, nós temos o bisão na América do Norte europeu. Como eu falei. Que é um animal enorme. Chega quase uma tonelada de peso. Bastante pelos. É um chifre curvo. É um animal que quase foi extinto na América do Norte. Na época dos conquistadores. Do Velho Oeste e lá e tal. E os índios dependiam. Os índios das planícies dependiam muito do bisão. Que eles chamam de búfalo nos Estados Unidos. Mas é o bisão. É um animal bem legal. Olha, foi médio. Porque, para sempre... É muito exigente, Marcelo. Boi ao miscarado. Também, olha. Você tem que me ajudar. Talvez você é melhor que eu. Essa ninguém no stop ia acertar. Porque é o boi. Mas não boi ao miscarado. O difícil é escrever ao miscarado rolando o stop. É, é. O pessoal pode abrir. Vamos lá. Letra C não me vem com cachorro, hein? É, nem cavalo, né? O que a gente põe? Vamos ver. Deixa eu pensar um legal aqui. É um bicho que todo mundo conhece, mas nunca usa em stop. Que é a centopeia. Boa. Sabia que centopeia pode ter mais de 100 perninhas ou menos. Então a gente fala centopeia porque tem 100 perninhas e tal. Mas nem todas. Tem várias espécies diferentes. Aliás, tem centopeias e lacraias. Que são bichos próximos, mas insetos diferentes. Lacraia tem veneno, inclusive. Mas algumas espécies têm mais de 100 perninhas. Outras, menos de 100. Mas a gente usa centopeia pra todos. Boa, boa. Essa foi boa. Foi boa. Letra D, todo mundo vai colocar dromedário. Vamos ver o seu vídeo. Vai. É um antílope, um dos melhores, menores do mundo, chamado dik-dik. Então é D-I-K, tracinho, o hífen, D-I-K, dik-dik. É um antílope africano pequenininho. A gente imagina os impalas, aqueles cerdos grandes e tal, que são legais. Mas é um pequenininho com perninhas pequenininhas de florestas africanas. Dik-dik. Eu gosto muito desse bichinho. Agora o Guilherme... Agora ele tá aquecido, gente. Agora sim. Vai. Letra E. Não me vem com elefante. Ah, mas eu ia falar de elefante, sabe por quê? Não tem como não falar, né? Elefante todo mundo fala, Guilherme. É verdade. O que a gente pode falar de letra E, então? É, vou falar de um outro legal. Eu gostaria de falar de elefante, vai. Mas tudo bem. Vou falar sobre a eckdina. Eckdina é o mamífero brasileiro, australiano, que bota ovos. Assim como o ornitorrinco, que bota ovos. A eckdina também é o monotremado australiano. Dei uma procurada aí, pessoal. O bicho cheio de espinhos. Espinhos, né? São pontas de pele bem pontiagudas. Bota ovo, um animal noturno da Austrália. Eckdina. Agora foi bem também. Esse ninguém põe, gente. Ia ser 10 pontos garantidos. Ou 15, dependendo. Letra F não vale foca. Não vale foca? Vou falar de uma ave que é comum, vai. Mas é muito legal. Que é o flamingo. O flamingo é uma ave que tem cor das penas brancas. O pessoal não sabia. Muita gente não sabe disso. Mas como ele come animais que têm carotenoides. Que são cruçados como camarões e caranguejos. Aquilo lá vai deixar as penas pigmentadas. E eles ficam com as penas rosa, cor de rosa, avermelhada. Depende da espécie de flamingo. É uma ave muito legal também. Muito bom. Agora a letra G não pode gato, não pode gorila. Não pode gorila. Esses são muito óbvios. Gato, girafa e gorila, todo mundo põe. Vai, letra G. O que eu falo? Pode falar de um estágio do animal que é o girino? Não. O girino. Aí você está roubando. Isso vai dar confusão. Pode falar do guinu, vai. O guinu. Mas o girino já sai uma historinha legal. O guinu. O guinu é o herbívoro africano que tem a maior quantidade. É um bicho que pasta. Que ele faz grandes migrações. E a gente está perdendo essas grandes migrações de mamíferos terrestres. O que é migração, pessoal? Quando o animal sai de um lugar e viaja para outro. Ou para reproduzir. Ou procurar a época de alimentação. E os guinus, eles migram. E isso está acabando entre os mamíferos. Por causa das construções de cidades, fazendas. E o guinu é um animal africano que ainda migra dos bichos terrestres. Mamíferos terrestres. Tem as renas e os guinus, praticamente. Elefantes também. Muito legal. Muito bem. O guinu é GNU, gente. É fácil de escrever. É rápido. É garantido 10 pontos. Ninguém vai escrever. Garantido. Então, essa é uma boa dica. H não me vem com hipopótamo, hein? Tá bom. Pode ir, né, então? É fácil também. Tem outro. É fácil, né? Mas o que a gente põe de H? Ah, eu vou falar um legal. Vai. Arpia. A maior, a mais forte águia do mundo. Está entre as maiores. É uma águia brasileira. Chamada de gavião real. Mas, na verdade, é uma águia. Chamada arpia, com H mesmo ali. Que vive em grandes florestas. Na Mata Atlântica está quase que extinta. Mas na Amazônia, parte do Pantanal também. Tem arpia. Deem uma procurada. A fêmea é maior que o macho. Assim como todos os animais, todas as aves de rapina. Um bicho belíssimo. Que muita gente me fala. Eu fiz vídeo já dela no meu canal Animal TV. Muita gente fala. Ela deveria ser o símbolo do Brasil. Uma águia, né? Comparado à águia americana de cabeça branca, que é o símbolo dos Estados Unidos. A arpia dá um pau. Boa. Letra I. Vamos ver I. I? Iguana. Mais ou menos? É bom, mas talvez não seja 10 pontos garantidos. Mas vai. Iguana. Todo mundo vai em Iguana. Vamos lá. Mas a iguana é um lagarto. Tem a cauda bem longa. Se protege com a cauda dando chicotadas. Existe uma espécie de iguana brasileira, que está entre o maior lagarto brasileiro, junto com o teiu. Só que é um bicho diferente do teiu, que é de terra, de chão. A iguana é arborícola. Tinha uma época, e tem ainda no Brasil, em alguns criadores, que você pode ter uma iguana legalizada. Documento bonitinho. E o meu amigo tinha uma... Mas peraí, o que é arborícola, primeiro? Aí eu disse, é, desculpa. É um bicho que fica em árvores, tal. Escala muito bem árvores. E pra isso, ela tem unhas grandes, em forma de gancho, pra segurar nos troncos, né? E um amigo meu tinha uma, Marcelo, uma época, assim, linda. Um dragãozão, assim, muito bonito. E aí eu fui tirar foto com ela, ela ficou no meu braço, tal, agarrada. Começou a querer andar, escalar como se fosse uma árvore. Ela veio com aquela garra cheia, com as unhas curvas, pegou no meu pescoço aqui, fez um furo, que dava pra pôr um piercing no perco. Fez um furinho, ai, 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 gente, mas deu pra fazer pra tirar, desenganchar ali pra tirar foto. Ficou sangrando pra um furinho aqui, na garganta. Iguana é um bicho bacana. É, Iguana, eu tenho medo que a gente não consiga 10 pontos. Talvez um empala. Um empate, algum alguém vai pôr. Isso, é. Mas, ó, Jota, jacaré, de jeito nenhum. Nem jiboia, que são os dois que todo mundo põe. É, e agora, hein, Jota? Ah, já sei, jupará. Jupará é um animalzinho brasileiro, que é chamado em inglês de quincaju. Não é nada a ver com jupará, mas jupará é o nome indígena. É um animal noturno, também arborícolo, ou seja, vive no alto das árvores e tal. Mamífero, que tem a cauda preencio, ou seja, ele segura com o rabinho também. É um bicho chamado, às vezes, de papabel, que ele gosta de mel de abelhas, de colmeias e frutas. É um animal bem legal, jupará. Ih, letra K agora. Agora é difícil, letra K, vai. Não, não é difícil, não. Não sei se o pessoal usa isso. Sabe mais pra fruta. Mas a fruta é baseada nesse animal, no kiwi, com K. Tem a fruta kiwi, que é, todo mundo conhece, marronzinha e tem... Parece peludinha. E o kiwi, uma ave toda arredondadinha, australiana e a Nova Zelândia. E ela é toda arredondinha, com penas diferenciadas, bem pertinho do corpo, um bico compridinho. Um bicho bem legal, kiwi com K. E tem gente que diz que quem nasce na Nova Zelândia, tem um nome de... É chamado de kiwi. É um apelido pro neozelandês, né? É o símbolo de lá, né? Letra L. Que bicho tem com a letra L? É, ele tem... É, o pessoal usa muito por lagarto, né? Aí fica genérico, né? Tá meio... Lontra, lontra. Lontra é legal, boa ideia. Lontra é um mamífero aquático, ameaçado de extinção aqui no Brasil. E tem algumas espécies diferentes de lontras no mundo. E o Brasil tem a maior de todas as espécies de lontras, que é a ariranha. Ariranha é outra chamada de... Lontra gigante, é chamada em inglês, né? Então é um bicho bem bacana, a lontra, gostei. Então vamos pôr o ariranha no lugar da anta, lá na letra A, para a gente ganhar os 10 pontos, Guilherme. Para ganhar os 10 pontos, verdade, ariranha. Pô, boa ideia. Letra M. Não pode macaco, que todo mundo põe. Vamos ver, deixa eu ler. Letra M. Não pode minhoca, não, né? Não, lembrei que com L pode pôr libélula também. Também, ótimo. É o dragonfly em inglês. Então vai, letra M. Não pode macaco. E nem minhoca, né? Nem minhoca, ué. Não é nem minhoca que a gente põe, deixa eu ver. Mandril, mandril pode. Mandril pode. Eu ia falar mangusto, mas mandril é bom também. Então mangusto, vai. Mangusto. Mangusto parece o... Do timão e pumba lá, o suricata. Ele é um bichinho pequenininho, vive em grandes famílias. E tem o mangusto asiático, que tem uma curiosidade legal. Esse mangustinho asiático, ele briga com najas, com serpentes najas. Ele caça serpentes, come escorpiões, serpentes. E o pessoal na Ásia gosta quando tem mangustos perto dos vilarejos, da zona rural, porque elimina esses bichos aí. Ele come, cobre e escorpião, entre outros bichos que ele caça. Letra N, eu sempre coloco o narval. Ah, mas é legal eu falar narval. Mas tem outro? Vamos de narval, você explica o que é o narval. Eu vou falar narval, tem outro. Deve ter, Marcelo, não lembro agora, sim. Naja, pode naja? Naja, pode naja, que é uma espécie de cobra. Então fala dos dois. Fala dos dois. Tá bom. Narval é uma baleia que tem aquele... É chamado de unicórnio do mar, tem aquele chifre que não é chifre, pessoal. É um dente, por incrível que pareça. Fora da boca, um dente só que cresce bastante, espiralado assim, espiralado, ele fica grandão, parece de unicórnio mesmo. Os machos têm aquele dente bem maior e as fêmeas menor. E é muito raro ter animais com dois dentes daquele, pra fora da boca. E ele é chamado, desde a época dos navegadores, que vieram pras Américas, aqui no sul e tal, em regiões de alguns oceanos por aí, chamado de unicórnio do mar. E o outro, qual que era mesmo? Naja. Você tava falando de serpente? Serpente muito venenosa, que é característica porque ela abre a parte do pescoço dela, deixa bem aberta, que a gente chama de capelo, ou de capuz. Então a Naja que sai do cesto lá, que é uma fajuto, aquilo lá que o cara toca a flauta. Mas a Naja é uma cobra legal, bem pensada. Quando chega na letra O, as pessoas põem orca. Orca, já coloca orca, é cinco pontos. Pra ganhar dez, tem algum outro? Ornitorrinco. Não ganha dez, né? Cinco, pelo menos eu garanto. Onix. Onix é bicho? Onde você achou isso, Marcelo? Não sei, eu tô chutando aí, a gente às vezes chuta. Porque na hora da bagunça, onix, ah, é verdade e tal, não tem bicho chamado onix, né? É, mas com a letra O, tem onça que todo mundo usa, orca, onça, orangotango, quem mais? Tudo fácil, né? Tudo pra ganhar cinco e olhe lá. Ostra. Ah, já sei um bicho legal. Ouriço. Boa. Ouriço é bom, né? O ouriço é bom. E o ouriço nosso aqui brasileiro é o ouriço cacheiro, que a gente chama. Que é o porquinho espinho, né? Cheio de espinhos e tal, o pessoal vai... Porém, o ouriço cacheiro aqui do Brasil, ele é o roedor. Não tem nada de porco, pessoal. Não é porco espinho. Ele é o roedor. Como ele tem o narizinho achatadinho, parece uma tomada igual de um porco, com os dois furinhos das narinas, ele recebeu esse nome de porco espinho. E não é espinho. Ele tem pelos modificados, que são bem pontudos, e funcionam como espinho. E outra coisa, tem que falar isso. O pessoal acha que ele joga o espinho igual um dardo. Então, você vê, olha o porco espinho, ele vai jogar espinho em você. Não. Esses pelos saem fácil do corpo dele. Então, se alguém for segurar no colo um cachorro morder, vai sair do corpo do porco espinho e espetar a boca do cachorro, a mão de uma pessoa. Mas não é... Só dói, né? Não tem veneno, não tem nada. Exatamente, o pessoal fala que tem veneno. Ou fala que anda... Eu já ouvi isso também, quando eu era do zoológico. Anda pela corrente sanguínea, se entrar no corpo da pessoa, vai até o coração, espeta e mata a pessoa. Mas não. Não tem nada disso. Letra P, Guilherme. P, não pode pato, peru. E não pode papagaio, né? Papagaio. Pato. Pato, não. Não, fica muito simples. Não, não vamos pensar um legal aqui. Quer ver a letra P, Marcelano? Ah, já sei um bichinho legal, acho que muita gente usa. Dá pra garantir uns cinco. Porquinho da Índia. Porque da mesma forma que eu falei do ouriço, que não é um porco espinho, o porquinho da Índia também não é um porco. Ele é um roedor pequenininho, uma capivara miniatura. É originário das Américas, da região do Peru. Inclusive lá eles até comem porquinho da Índia, criam pra isso. E ele é... Não tem nada de Índia, mas como os colonizadores chegaram aqui, falaram que parecia um porco e achavam que era das novas Índias aqui nas Américas, né? Mas ele é um roedorzinho aqui brasileiro, porquinho da Índia. Ficou legal ou não? Eu não sei se é qual a letra P, mas agora eu tô... Qual que é o nome daquele animal que parece uma lhama, mas não é uma lhama? Ó, o que tem desses parentes da lhama tem o guanaco, a vicunha e a alpaca. Então tem a lhama, a alpaca, vicunha e o guanaco. São os camelídeos sul-americanos. Vamos guardar que a gente vai usar a vicunha aqui. Guanaco também é bom, hein? A alpaca também pra ganhar 10 pontos na letra A é bom, hein? E o guanaco também, Machado. Ninguém sabe o que é isso. PQ agora, Q. Letra Q não tem bicho com a letra Q, né? O que a gente falou de O mesmo? Foi o quê? Você tem marcado aí? Foi ornitorrinco, onça... Não, a gente falou outra, não lembro agora. Ostra, não? O urício. Falamos do urício. Mas sabe um legal que minha filha uma vez era pequenininha na escola, brincando distópico com a professora e todo mundo? Ocape. E aí a professora falou, não valeu, o que você inventou? Coitadinho, ocape é um bicho, um mamífero africano que vive aí na região da África Central, parece uma mistura de girafa com zebra, é um bicho muito legal. Letra Q. Q, que não vale Coati, né? É, Coati... Ah! Quero, quero. O quê? Quero, quero. Quero, quero, um bichinho legal. Eu ia falar do queixada também. Boa. Queixada é boa, né? Queixada é um porco nativo aqui do Brasil, um porco selvagem. Nós temos só duas espécies brasileiras de porcos selvagens, que é o queixada e o cateto, né? Que é com a letra C. Mas o queixada, ele recebeu esse nome porque ele bate os dentes. Quando ele está muito bravo, vivem naqueles bandos, varas de porcos selvagens, que são muito perigosos. Eles encaram onça-pintada e tem acidentes até com pessoas. Queixada é legal, hein? Letra R, vai. Rato, não. Rena, não. Também não? Eu ia falar Rena, Marcelo. Tudo que eu ia falar, você fala que não vale. É que eu acho que esses são fáceis, Guilherme. A gente lembra de Rena rápido, rato. Rato, ratazana, raposa, sei lá. Tem algum mais diferente? Tem, tem a raia. Pode ser... Sabe por quê? A raia, no português, a gente pode falar a raia ou só raia. Os dois estão certos. E tem a raia... Várias espécies de raias, né? Ou a raias. Tem a grandona, que é a raia manta. Ou a raia gigante, já manta, que é muito bacana. Bicho marinho, né? Tem a de água doce também. Que tem um ferrão na cauda, tem a cauda de raia. Boa. Valeu, não. S sapo não pode. Não sabe, não pode. Saguir, eu acho que é fácil. É, sagui... Sapo... É... Não lembro agora. S... Serpente... Serpente fica mais uma espécie de serpente. Sucuri. Sucuri, ó. É o boi. Eu ia falar da salamanta, que é outra espécie de serpente. Mas sucuri é legal. Que é a maior espécie de cobra do mundo. Junto com a píton. É... Chega aí a nove metros de comprimento. Fica enorme. É uma cobra que... Consegue abater vários animais. Embora tenha lendas aí que abate um boi. Mas isso não é verdade. Mas é uma cobra bacana, né? Que é chamada de anaconda, né? Em inglês ou espanhol. Mas, para nós brasileiros, é a nossa sucuri, que é o nome indígena. Letra T agora, Guilherme. Não vale tatu também, né? Todo mundo põe. Ah, isso é fácil. O que a gente põe? Tubarão? Fica fácil também, né? Não, tubarão... Tatu. Tubarão. Tê. Tê. Têchaco. Têchaco é o nome de... Não, você está inventando. Têchugo. Têchugo. Ah, ele é ótimo, Marcelo. Tem uma espécie de têchugo que eu adoro. Me identifico com ele. Chama Têchugo do Mel. Que é um bichinho africano. Que é pequenininho. Eu sei... Sabe por que eu lembro dele? E ele encara leões, hienas. É um bichinho que vai pra cima. Esse é um cara que fala, assim, que não existe derrota. Porque ele encara todo mundo e vai... Outro dia eu falei isso com a Raquel, minha mulher. Falando do meu canal. Falei, o cara vai chegar a um milhão, mas perto de outros é pequeno. Tem gente aí com 10 milhões de... Então eu falei, eu sou o Têchugo do Mel. Porque eu vou encarar e vamos embora. Vamos tentar enfrentar grandes leões, hienas. Têchugo do Mel. Anotem aí. Muito legal. Bom, hein? Letra U. U, o que geralmente o pessoal usa em U? Urubu. É. Urubu. Urubu. Deve ter algum antílope com letra U, vai? É. Urubu. Ó, tem uma espécie de macaco que eu gosto bastante. O pessoal fica até me zoando aí. Que ele não tem pelo na cabeça. Fico falando que eu pareço ele. Que é o Acari. Depois colocam aí no Google que vocês vão ver. O Acari é um macaco da floresta brasileira, amazônica. E é um macaquinho bem diferente. Porque ele não tem pelos na cabeça. Totalmente pelada e o resto do corpo peludo. É um bichinho bem legal. O Acari. Bom, letra V. A gente falou de vicunha já. Já. Que é bom. Que as pessoas vão pôr vaca. Vaca é a primeira, né? E o mundo vai tirar cinco pontos. Mas tem o melhor ainda. Tem o melhor ainda para garantir dez pontos. É o Vombate. Porque é um animal que faz cocô quadrado. Como é que é isso, Guilherme? Olha que legal. Um bicho australiano. Que parece um ursinho, sabe? É muito legal. Mas ele tem a alça intestinal de uma forma, toda a alça intestinal dele, que ele é herbívoro e o cocô vai rolando ali dentro da alça intestinal longa. Porque é assim, pessoal. Muita gente erra. Meus alunos, inclusive. A gente não absorve o alimento quando a gente mastiga. Vai para o estômago. Porque o estômago ajuda a digestão. E quem absorve a alimentação é o intestino delgado. Que tem toda aquela alça que a gente fala do intestino delgado. E depois vai para o intestino grosso. E quem aproveita sai no cocô. Então passa todo esse alimento ali. E do Vombate, o formato da alça intestinal até sair o cocô, sai quadradinho. Então parece uns tabletes assim, quadradinhos. Um dadinho, vamos dizer. Que sai no final o cocô do Vombate. Muito legal. Então para a letra B, gente. Vamos memorizar Vombate. Que é garantia de 10 pontos. O vagalume, Marcelo. O vagalume é legal, hein? Vagalume. O vagalume é um insetinho que se comunica pela luz. Que aliás está ameaçada de extinção em muita região. Pouca gente vê vagalume como via no passado. As pessoas põem vaca, veado, víbora. Eu já vi também víbora. Vibora. Bem bem pensado. Mas Vombate, vicunha, gente. É meio garantido. Vagalume, pouca gente lembra. Agora um bem difícil, que é o X da questão. Tem animal com a letra X? Tem espécie de ave. Vale, ué. Que é o xexéu. Que é uma ave brasileira. O xexéu é uma ave que ocorre bastante no Nordeste brasileiro. A galera do Nordeste. Aliás, eu amo o Nordeste. Eu queria falar isso aqui. Porque eu sempre falo, eu adoro o Nordeste do Brasil. Ano passado eu fui duas vezes para Fortaleza. Uma trabalho, eu adoro. E o xexéu é uma ave bem legal. Eu vou de xexéu. Tem o calango com a letra C também. Já que você falou Nordeste, que a gente vê os calanguinhos andando lá. Os calanguinhos, verdade. Ninguém põe calango. Eu nunca joguei stop no Nordeste. Eu não sei se quando cai a letra C, todo mundo lembra de calango. Mas aqui, em São Paulo, eu jogo stop pelo menos uma vez por mês. É mesmo. Nunca ninguém colocou calango. Verdade. Não coloca, não. Eu joguei com os meus alunos há pouco tempo e não coloca. Letra W. Letra W. Não tem bicho com letra W. Aliás, falando em letra W, aquele... Não é o leão do mar... Como é que é? Da família das focas, tem um grandão, bem grandão, que em inglês é com a letra W, não é? Sabe esses leões do mar? É um gigante. O grandão é o elefante marinho maior de todos. Daí tem a morsa. Não tem um que é o Walrus, não sei alguma coisa. Acho que é a morsa, não é? Acho que a morsa é em inglês. Morsa é em português, né? É, eu acho que ela é em inglês. Eu vou dar... Preciso pesquisar, não lembro de cabeça, Marcelo. Deixa eu pôr aqui, morsa. Eu acho que é com W, mas não tenho certeza. O A-R-U-R-U-S. É W-A-L-R-U-S. Que é morsa. Que é a morsa, em inglês, e ela recebe esse nome. Walrus, será que é isso? Então, gente, se é pra roubar, fala assim, não, é o nome Walrus. W-A-L-R-U-S. Não, mas o que é? Não, eles conhecem também como morsa. Aí tenta colocar, mas... Então, peraí, se não for a morsa, o Walrus, tem algum com W? Tem, que eu sempre uso ele, que é o A-L-A-B. É com W, o A-L-A-B, e o final é com Y. Olha que difícil. Mas é um marsupial australiano, que é um canguru pequenininho. E lá é bem comum, na Austrália. Tem um canguru famosão, que é o grandão, o canguru vermelho. E o A-L-A-B é bem comum, assim, até nas praças e tal. É um canguru cinzento menorzinho. Todo mundo conhece na Austrália. Se alguém já morou lá, ou é alguém que mora na Austrália, está assistindo o programa e vai saber, o A-L-A-B. Bom, agora está chegando o final. Letra Y. Ah, é difícil. Y, não sei, Marcelo. O que eu sei é uma raça, que eu uso também, que é a raça de cachorro Yorkshire. É o que eu uso em stop. O pessoal me perdoa, porque eu não sei outro. Mas é boa. Mas não entro outro, não. É boa, porque a pessoa entra em desespero, achando que não tem. É. E aí ela começa a entrar em desespero. Você pode ganhar até quinze pontos com essa. É. Não vou lembrar. E sempre que cai, a pessoa, ah, não, muda. Vamos sortear de novo, porque não tem nada com esse nome. Não é assim? Não pode isso. Não pode. A regra não pode. Falei para as minhas alunas que eu joguei essa semana. Yorkshire, ó, gente. Essa dica de ouro. Bom, e a gente chega na letra Z, que é a última letra do alfabeto. A gente está indo super bem. A gente começou com o Anta, que depois o Guilherme rapidamente recuperou. Deu dicas preciosas. Letra Z tem que pôr zebra ou a gente conhece outro bicho com a letra Z? Ah, eu vou dar a dica aí, pessoal, que eu sempre ganho nessa daí. Porque é um bicho que eu sei também, que é o zangão. Eu uso e o pessoal, é, mas não é. Não, é assim, ué. É abelha macho, que é grandona, que é um soldado da colmeia. Eu uso o zangão sempre. Vou dar a dica para a galera aí. E zebra todo mundo vai pôr. Paga cinco pontos, eu garanto. O pessoal põe zebra. Mas eu uso o zangão e sempre saio na frente lá. Então, gente, com essas dicas do Guilherme, são 26 bichos. Garantindo que ele deu dicas preciosas no stop, para a gente ganhar cinco pontos por rodada em reino animal, o Guilherme acabou de ganhar para todo mundo 150 pontos. Gente, 150 pontos no stop é bastante, hein? É bastante. Então, dicas de ouro do Guilherme Domenichelli hoje. 150 pontos garantidos no stop com as dicas. Zangão, trupã e zebra. Tem algum outro bicho com nome, agora que você está lembrando, com nome esquisito, desses que a gente pode colocar na lista, aqui para ter de reserva? Ah, tem com a letra I, tem o iak. I-A-Q-U-I. Iak é um búfalo da Sibéria, do Tibete, que é usado como um animal de carga, é um bicho diferente que eu uso bastante. Tem, pessoal, nossa, de cada erro, né, Marcelo? Com o I, I-E-N, com a G, pô. A gente, o stop é legal que a gente aprende, até a língua portuguesa. Que mais que eu vejo assim? Ah, com a letra G eu uso muito, às vezes eu lembrei agora, o gavial, o gavial é o que? É um crocodilo diferente, tem um focinho bem curtinho, porque existe nos crocodilianos, jacarés, crocodilos e gaviais. Procure aí, pessoal. É bem legal. A gente vai falando, vai lembrando. Mas pelo menos a gente cumpriu a promessa que a gente, programas atrás, falou que ia brincar com isso, fazer uma brincadeira com o Guilherme. E o pior é que, embora a gente tenha dito que ia fazer, eu não avisei pro Guilherme que a gente ia fazer hoje. A pauta era outra. Falei, não, eu vou pegar ele no começo, vocês viram, né? Ele se perdeu ali. Se vira aí, cara. Ele falou, o que é isso, cara? A gente combinou outra coisa. Ah, mas vou fazer uma pergunta pra você, vai ter que se virar. Ou você responde outro dia, pro pessoal ficar na... Fala aí. Como que inventou o stop? De onde veio a brincadeira stop? E por que stop? Parou o stop? Alguém coisa... O stop era assim, quando eu preenchi, todo mundo para. Então você falou, para. Mas quem inventou? Será que é o originário do Brasil? Não sei. Eu vou tentar descobrir. Deve ser daqueles jogos que não tem um inventor exatamente, mas eu vou procurar. De repente foi aperfeiçoado, não sei. E por que o joguinho lá é jogo da velha? Por quê? Por quê, pessoal? É que deram esse nome no Brasil. O jogo da velha, até já pesquisei, Guilherme. Esse eu vou te contar em breve, porque esse eu já pesquisei. O stop não, você nunca procurou? Não, o stop nunca eu pesquisei a origem, mas o jogo da velha tem uma explicação, sim. Esse é um autor conhecido. O jogo da velha, eu vou te contar. E o stop eu vou procurar. Aí já te conto. Vou ver se eu consigo para a semana que vem. Vou contar as duas juntas para você. Tá bom? Ótimo. 150 pontos garantidos no stop. Dicas de Guilherme, o mundo animal de A a Z. Além de dar o nome, ele já contou o que é o bicho também. E a gente foi mostrando as imagens com uma coisa muito bonita aqui no programa. Valeu, Guilherme. Até semana que vem. Até. Valeu, Marcelo. Um grande abraço. Tchau, pessoal. E esse programa não tem stop, não, gente. Vamos continuar com o programa. Vai rolar. Vamos lá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?